Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais um estudo, o estudo de domingo, que tem por título Os Muitos Aspectos do Trabalho. Você sabe que o nosso trabalho, nosso dia a dia, tem muitos aspectos interessantes. Salomão, o sábio Salomão, ele no seu primeiro aspecto que tem trazendo aqui lição, diz que o trabalho é um presente de Deus. Olha que especial, o meu trabalho, o seu trabalho é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus para mim, como também para você. Então, quando a gente olha para o nosso trabalho, enxerga o seu trabalho como sendo um presente do Criador. Deus, ele prepara o seu trabalho e ele entrega para você como um presente. Então, desfrute desse presente que é o trabalho na sua vida. Um outro aspecto do trabalho é que o trabalho possui muito significado. Talvez você trabalhe para colocar comida na mesa, a lição vem trazendo esses aspectos. Pagar as contas, economizar um pouco para os momentos difíceis. Perder o emprego geralmente é pior do que aguentar um trabalho ruim. Olha que aspecto interessante, né? Talvez a gente trabalhe e diz assim, ah, eu trabalho só para colocar comida na mesa, só para pagar a conta, só para fazer isso, preciso economizar. Mas olha o que a lição vem trazendo. Talvez perder o emprego geralmente é pior do que um trabalho ruim. E esse é o segundo aspecto que vem trazendo a lição. Mas o terceiro é muito interessante. O trabalho pode dar à pessoa o senso de valor. Sabia que o trabalho dá para a gente a valorização dos nossos bens? Você almeja algo e você tem a motivação. A motivação é a junção de duas palavras. O motivo e a ação. Eu tenho um motivo, um sonho, uma meta, um objetivo. A ação é trabalhar, acordar cedo, dar duro. Então a gente vai atrás do nosso sonho. É a motivação. Então o terceiro aspecto é o senso de valor. A gente trabalha para conquistar algo. E a gente precisa valorizar o nosso trabalho, que é a ferramenta que a gente utiliza para poder a gente conquistar aquilo que a gente tanto quer. Aqui na lição tem algo muito especial, uma frase que me impactou muito, que diz assim, der um emprego a um adolescente e ele será um candidato a menos a delinquência. Por quê? Pelo senso da responsabilidade. Hoje, se um adolescente, ele trabalha, ele está ocupado, ele tem esse senso de responsabilidade diante de si. Ele tem a ação que vai levar ele para um motivo, para um sonho, para uma meta, para um objetivo. Por isso, o trabalho é tão importante, para dar a gente o senso de valorização, de responsabilidade. Um outro aspecto muito importante é que o trabalho, ele é o centro da nossa existência. Todo ser humano precisa trabalhar, mas o trabalho, a gente tem que ter um cuidado. O trabalho, ele é só mais uma coisa da nossa vida. A gente precisa se preocupar com o cerne e o cerne da nossa vida é Jesus Cristo. Então, a gente tem o trabalho, a gente tem tantas outras coisas na nossa vida que são periféricas, mas precisamos, sim, enxergar que o cerne da nossa vida é Cristo Jesus. É com Ele que todas as outras coisas serão acrescentadas em nossa vida, inclusive o trabalho, que é uma bênção, um presente vindo dEle. Então, a lição encerra aqui com uma pergunta. O que você está fazendo da sua vida? Realizando esse trabalho, você glorifica a Deus? Olha que interessante. Eu não sei qual profissão, talvez a gente esteja falando para diversas profissões, advogado, professor, médico. Mas olha só, será que na sua profissão, esse trabalho, você tem glorificado a Deus? Será que os teus colegas, as pessoas que rodeiam você, enxergam Jesus Cristo em você? Será que você tem glorificado ao Pai diante do seu trabalho? Será que você é o melhor naquilo que você faz? E as pessoas enxergam em você, olha, fulano é o melhor naquilo que ele faz. É a bênção do Senhor. Quando eu lembro do trabalho e lembro dessa pergunta, eu lembro de José. José, lá no Egito, a Bíblia diz que tudo que ele colocava à mão, o Senhor fazia prosperar. Sabe por quê? Porque José, ele glorificava a Deus através do seu trabalho. Deus espera isso de mim, espera isso de você. Tudo que a gente coloca à mão, a gente faça bem feito, a gente seja o melhor. Porque Deus quer ser glorificado através da gente e do nosso trabalho também. Que Deus te abençoe para que você possa colocar isso em prática na sua vida e também no seu trabalho. Vamos orar? Bom Deus, te agradecemos pela dádiva do trabalho e por diversos aspectos que aqui estudamos. Que o nosso trabalho possa ser uma bênção, que a gente possa enxergar o trabalho como sendo um presente do Senhor. Nos ajuda para que no nosso trabalho a gente possa glorificar somente ao Senhor. Que dia após dia, as pessoas que estão aqui no nosso trabalho, que nos rodeiam, possam enxergar Jesus Cristo através da gente. Que só o Pai, que só o Senhor possa ser glorificado através da nossa vida. Nos dar uma bênção nesse dia é o que oramos em nome de Jesus. Amém.